Somarmos a negociação da Petrobras com a Receita Federal mais o pagamento de dividendos extraordinários represados. Essa conta chega a quase 70 bilhões de reais. Esse montante representa um grande risco a curto prazo para a empresa? Não acho que representa um grande risco. Acho que a decisão de não pagar os dividendos extraordinários foi uma decisão equivocada. Deveria seguir uma política clara de política de dividendos. Isso diminuiu o valor da empresa, que é uma empresa na qual a União é acionista. Portanto, pagamento de dividendos, uma parcela relevante iria para os cofres públicos. Esse dinheiro pode ser aplicado pela União em investimentos na maior importância. Então, eu acredito que aqui o problema é a interferência política em uma empresa estatal. É o grande problema da empresa estatal quando a administração direta começa a interferir, a dar palpite, a politizar um debate que tem que ser um debate técnico. Quer dizer, o que pode valorizar a Petrobras? Boa governança corporativa, ou seja, critérios técnicos de boa gestão, de transparência, de respeito às normas da boa governança corporativa. Esse é o problema que nós estamos assistindo. E como foi dito na matéria, é um problema frequente. Infelizmente, é um problema frequente e sai governo, entra governo, diferentes orientações políticas e a gente assiste a mesma coisa. Oscila o valor da empresa e perdem-se várias oportunidades e quem perde é a sociedade brasileira. E todo esse debate, Luiz, e a interferência política, como citou o Gessner, afeta o nível da estatal, como também mostra o Banco BTG Pactual? Bom, a gente tem um marco normativo que procura impedir interferências políticas indevidas na condução de algum desses negócios, como de fato acontece com a Petrobras. O fato dela ser uma empresa de um setor estratégico e de existir, vamos dizer assim, a figura da União como detentora da maior parte das ações, não afasta a necessidade de que você tenha uma boa política para conduzir e tomar essas decisões. De fato, a gente tem, e acho que isso é uma qualidade, um governo que não se apresenta como algo hegemônico, monolítico. A gente tem um governo que tem divergências e diversas representações dentro de si, mas a partir do momento que isso faz com que você tenha ecos indevidos na empresa, isso serve apenas para se questionar se de fato deveria ou não manter essa empresa como empresa estratégica estatal na detenção aí de poder da União. Seria importante que o governo também agisse de maneira mais estratégica para impedir que a especulação também esvaziasse o poder e o valor da empresa a partir desses debates. Vamos lá.